Olá, melhores telespectadores da TV Juvial e rádio ouvintes da 88.5 em FM. Já estamos nas ruas para mais um episódio e hoje vamos procurar saber das pessoas o que é que significa a palavra BIMESTRE. Será que você sabe? Não sabe? Então, bora lá saber! A palavra BIMESTRE, o que é que significa? BIMESTRE, não sei. Não sei o significado de BIMESTRE. Deve ser o primeiro. Não posso ir aqui, né? Não sei, não sei, não sei. BIMESTRE. Estou preparado para falar, para aparecer nas falas. Não percebi. Não estou preparado para aparecer nas falas. Isso é um bom galê. Nunca ouviu falar de trimestre, semestre, bimestre. Nunca ouvi essa palavra. Ah, semestre já ouvi. Bimestre não, nunca ouvi essa palavra. A situação está mala. Quem quer fazer o que eu ia? Não, tivemos um encontro entre os colegas. Terminamos o mês do ano passado. Sim, senhora. Só homens, nada de mulheres. E há só homens. Mulher não. Mulher atrapalha muito a vida dos homens. É verdade. Quer dizer, às vezes não. BIMESTRE. Hum, de momento não sei o significado. BIMESTRE, não, não, não. BIMESTRE não, não sei. Isso reprovou. Chefe, poderia nos explicar o que é que significa a palavra BIMESTRE? Um mestre que tem a função de duas coisas. A palavra MESTRE pode ser a dupla MESTRE. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Podemos entrar, hein? Vamos entrar, ó, velho. Com licença. Vem, tá a fugir. Vocês estavam a nos chamar, agora tá a fugir. Vamos falar com o mano aqui. Nós estamos a falar sobre a palavra BIMESTRE. O senhor sabe o que significa? BIMESTRE. 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 Para ser sincero ou não, não sei. Não ouviu falar de BIMESTRE, TRIMESTRE, SEMESTRE? Ah, já, 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 sim, já, sim, já, sim. BIMESTRE são dois meses. TRIMESTRE, três meses. SEMESTRE, seis meses. É o irmão mais velho? Sim, sim, sim. Poderia ser. Obrigado, amor. Obrigado, velho. É só isso que o teu irmão tá fugindo. Ah, medroso, pá. Então não dá pra falar. Não, tem, amor. Mas tem muita coisa pra falar. Nós vamos a procurar saber o que é que significa a palavra BIMESTRE. Mãe, morri, não vou conseguir. Nunca ouviu falar sobre BIMESTRE, TRIMESTRE, SEMESTRE? Não, não dá pra fugir. É uma pessoa sábia. Com boa memória. E sem ele quiser ficar na distraição, pra poder estragar o conhecimento que ele tá a trazer. Eu já ouviu, mas é um pouco atrapalhado, mas a vida, eu tô com a minha outras coisas. Deus que livre, por favor, meu irmão, tem que me entender. Você sabe o que é que significa a palavra BIMESTRE? A palavra DIMESTRE? BI, BIMESTRE. BIMESTRE. Tá bem. Não sei o que significa, mas queria aprender. Tendo atenção que TRIMESTRE significa 3 meses, semestre, 6 meses, BIMESTRE, 2 meses. Sim, senhora. A palavra BIMESTRE quer dizer o período de 2 meses. Por exemplo, se você vai à escola de 3 em 3 meses, você vai à escola num período trimestral. Certo. Se você vai à escola ou vai ao trabalho num período de 6 em 6 meses, podemos dizer que você vai à escola ou ao trabalho num período semestral. Agora, se você vai de 2 em 2 meses, significa que você vai à escola num período bimestral. Pegaste? Peguei. O que é que significa a palavra BIMESTRE? 2 meses. De mestre, o período de 2 meses. Se a ciência diz, é o conhecimento, aprendemos todos. É verdade. Mais um aprendizado para hoje. Exatamente. Mais um aprendizado para hoje. Aprendemos todos os dias e fico feliz com a vossa curiosidade. Até vejo o Vial, né? Obrigado. Glória a Deus. De acordo à língua portuguesa, tal como o trimestre, a palavra BIMESTRE também tem a ver com os meses. Porém, BIMESTRE corresponde a um período de 2 meses. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.